Eu queria falar pra vocês numa rifinha que eu tô fazendo Um iPhone 13 Pro Max 128GB Douradão Que eu tô fazendo lá no Instagram É pela... Pela Loteria Federal O ganhador vai ser Mandado pelo correio pra onde for Apenas 25kg O Jonathan vai deixar meu Instagram e o link Da rifa Se quiser dar essa moralzinha lá pra nós Comprar o numerozinho Pra pessoa ganhar um iPhone 13 Pro Max Última geração Por apenas 25 reais Meu Deus Vai correr tudo minha madeira, moço Ai, 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 ai Que medo de não parar Cê tá doido? Olha, olha quem eu achei, ó Edivanzinho E o Noi aqui pra querida O meu xará Oh, soneca Oh Olha Deu pra tremer a perna ou não? Deu pra tremer a perna ou não? Eu nem vi o bote. Eu achei que eles iam vir atrás, cara. Eu achei que eles iam vir atrás. Olha o homem. O homem, Zé. Olha o maconha sem amarração, né? Estava te rastreando. Quem entrou na mensagem, viado. Mas aí o Vitor tava lá no caminho. Lá no Alpino? Não, parei no Alpino. Parei no Manecão. O carro do sertão, moço. Não quis saber mais de nada, né? Tu é doido. Ô, São Paulo tá muito longe. Meu Deus. Nem cês tá gravando. Ó, que nem o Bruno diz, os inscritos. Tá gravando. O que vocês estão de Itucaia aí? O que é? Tá muito longe pra São Paulo? Vai, tem que ver que tá. Vamos parar de uma hora dessas. Vamos, né? Tem que passar marginal. É uma e dez. É uma e dez. Tem que ficar arregando o carro, já. Ó, gente. Tô com uma... Vou dizer que uma cara de acabado, mas não é só cara. É tudo. Aí as mãos encardidas. Cê tá doido. Oi, oi, oi. Cargar o carro. Só esperar pela carrada. Eu vou ser atropelado aqui na velha da estrada. Se chegar aí, vou achar uma sombra e vou dormir lá um pouco. Cheguei aqui, era três e meia. Cheguei aqui na entrega, era três e meia. Daí cheguei numa fome do cão. Daí eu não consigo dormir com fome. Eu não sei vocês, mas eu não consigo. E daí eu pedi um iFood. Daí chegou, era quatro e pouco. Daí comi, fui dormir, era quatro e meia, quatro e cinco horas. E agora é oito horas, me acordaram pra descarregar. Também tava um solão. Tava derretendo a galina. Olha o gato lá na escada. Tava derretendo a galina. Correio o suador já. Descarregando, vou achar um canto lá pra trás. Vou ver se tem mais um da isso. Ninguém é bobo. Olha eu aqui. Passar esse negócio, né? Ai, que perigo derrubar o outro pacote. Vai passar por cima ali. Vai passar por cima ali. Agora, vai tirar o outro. Focou tudo. Aí, ó. Segundo, da melhor forma possível. Segunda-feira mais maravilhosa que existe foi essa. Agora são exatamente onze e vinte. Estamos brigando com o rodor do anel. Carro vazio. E indo carregar. Graças a Deus. Deu tudo certo de ficar vazio cedinho. Que cedinho. Uai. Deve ter a carga pra voltar. Agora é só ir lá carregar e... Que dá, né? Eu quero ver se eu consigo passar no meio a oito. Aproveitar aqui. Tomara que eu carrego cedo, né? Esperamos que sim. Olha essa estrela. Esperamos que... Que eu chegue. Vai entrar na peça de rica e carregar rápido. Vou carregar uma pinga. Pinga de mim. E... E aí se eu carregar cedo, eu vou passar no meio a oito pra instalar o... Ai, ai. Ó o pulo. Ai, não deu, cara. Passar lá pra instalar o PX. Botar a anteninha. Fazer a instalação certinha. Pra não ficar online. Olha lá. Vai ficar online, né? É a rodovia mais badalada do... Do Brasil. Mas não, mais badalada, eu acho que é o... É a trans-transiliana. Sei lá. É a rodovia de Preibó, então. 116. Que é essa. Eu vou plantar com pouca bateria... Dá um 14%. Eu vou ver se tá gravando. De nada, eu tô gravando aqui, achando que tá gravando e não tá gravando. Então, se não eu estiver gravando, daí eu perco o vídeo. E agora daí não conecta. Tentar novamente, ligar o Bluetooth que dá bem. Tá gravando. Tá gravando. Tá um calorão. Graças a Deus. A chuvinha deu uma trégua pra nós. Vou botar esse urubu aqui. A chuvinha deu uma trégua. Parou de chover. E aí, tem um quarto grau aí, né? Pra carregar aí, esse jogado aí. Ah, pera. Tu é com sobra. É o Deus. Já temos aqui esperando pra carregar. Aquilo tapecerica da serra. Tem que ser saído aí. Eu só não sei se eu vou carregar na frente dele ou depois dele. Eu perguntei pro Junior lá se ia demorar muito. Ele falou que ia demorar um pouquinho. Vamos ver que tanto é esse pouquinho dele. Agora é uma hora, eu acho. Nem isso. Ai, eu tô suando, moça aí, ó. Suando, suando, eu vou ficar... Quando ia amarrar o caminhão. Aí eu vou ficar suando. Tu é louco. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre... As coisas que tá acontecendo aí. Esse ano começou bastante... Bastante... Como é que eu vou te dizer? Começou já com... Como é que eu vou falar a palavra certa? Eu não sei. Com acidentes e coisa arada, né? Com certeza todo mundo viu o acidente da Aline Fulker lá. Fulker? Fulker. Sei lá como é que fala. O acidente do Jairus também. Aí o ano passado teve o acidente do... 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 Do falecido... Suterinho. Aí o Jairus ali também faleceu, infelizmente, né? Ele e a esposa dele. E... E eu sei que eu não... Eu sei que eu não sou ninguém pra falar isso aí, tipo, tá ligado? Porque eu também já sofri acidente e... Sou imprudente no trânsito também, é verdade. Só que... Pediu um pouquinho mais de consciência, né? O cara tem um pouquinho mais de consciência no trânsito. Porque... Evitar essas coisinhas, né? Tipo, ali no acidente do falecido Jairus ali, ele... Tudo aconteceu por causa que dois carros se bateram lá e coisa arada. E daí, tipo... Um carro... Vou botar assim, ó. Explicar. Um carro pra parar, tipo assim, ó. Tá 100 por hora ali. Um carro é pisar no freio e para, né? Tá ligado? E, tipo, um caminhão, cara. Um caminhão é pesado e não para na hora. E muita gente, sim, muitos carros... Às vezes, entram na frente do cara e pisam no freio. Ou... Qualquer coisinha estão freando na frente do cara. E isso aí é perigoso. Querendo ou não, ah, pode ser que... Tipo, ele freou por causa de radar e coisa arada. Às vezes, nem tem radar, é só por causa de placa. Os carros pegam em freio. E, tipo, assim, eles não têm a consciência de quem tá vindo atrás deles, tá ligado? E um caminhão, assim, não é fácil pra parar de uma hora pra outra. Assim, ah, freou, parou. Às vezes, ah... O cara evita frear, basicamente, assim, por causa de evitar correr a carga. Tipo, que nem essas cargas de madeira que nós carregamos. Isso aí, os carros juntaram com os pés no freio pra fazer o caminhão parar na hora. Toda carga vem por cima do cara, contudo. Leva, gabina, leva tudo, velho. Tipo, às vezes, os carrinhos aí não pode ver uma plaquinha de radar. Ou não pode ver um carro com piscar alerta parado no acostamento que já freia ou já puxa pra esquerda. Mas é, tá ligado? Isso aí é meio que, tipo, complicado pro caminhão. Porque um caminhão é um veículo pesado, né? É uma coisa, assim, que, tipo, não para da hora. Pra puxar, assim, não tem como puxar do nada, assim, pra esquerda. Pra desviar de um carro que freia na frente do cara. Isso aí é meio complicado. Eu sei que tem muita gente que me assiste, que, tipo, que não é caminhoneiro. Tipo, que trabalha em fiorino. Ou que, tipo, é do dia a dia, tipo, assim, de carro. Anda de carro pra baixo pra cima, digamos assim. Isso aí é complicado. Porque aí, às vezes, por uma freada brusca do carro, um caminhão, tipo, bate, mata uma família por uma imprudência de uma freada sem necessidade, tá ligado? Isso aí, o cara tem que se ligar muito. Eu não sou ninguém pra falar isso aí, não sou ninguém. Porque todo dia o cara tá aprendendo, né? Na estrada, todo dia o cara aprende um pouco. Todo dia o cara aprende, todo dia o cara aprende. Mas o cara, com os erros, o cara vai aprendendo, né? Vai evitando de estar andando colado em carro. Vai evitando, tipo, de ir correndo. Tipo, fica evitando. E daí o cara tem que cuidar do cara e cuidar dos outros. Não é pensar só no cara, ah, viu uma placa, eu vou frear. Não tô nem aí quem tá atrás de mim, que se ferre, né? Digamos assim, entre parênteses, né? Não, o cara tem que pensar em quem tá atrás do cara. Um caminhão ou alguma coisa. O cara não... E daí, se um carro freia, o caminhão bate, daí o carro fica, tipo, todo estressadinho, né? Mas também o carro não pensou que quem tava atrás dele era um caminhão. Porque o caminhão não para assim fácil. Isso aí é meio complicado. O cara tem que ter um pouco de consciência nisso aí, né? Mas também eu não sei ninguém pra falar isso aí, não. Eu falo o que eu acho que é certo. Ah, rapaziada. E... Temos aí. Só por carregar. Olha, ó. Começar a carregar o carro já. Que pinga. Tomar um litro de escandema desse no gote-gote. Você tá doido. 16 paletes. Como é que é teu nome mesmo? Felipe. Felipe, o nome do teu irmão lá? Luiz. Luiz, um salvezão pro Luiz lá, ó. Assiste os vídeos, velho. Vou carregar os 16 paleteszinhos, amarrar e... Se jogar. É cachaça pro ano todo. Aí. Você tá doido. Eu achei que era... Que era só estrechado. Igual o assol do... Que o... Que o Jean carregou lá. Tirei os burros pra trás pra encostar no maião. Pra ele ficar adiante ele. Mas tá bom. É uma pena, né? Olha. Tanto de cerveja e coisa arada. Nossa, camarada. Meu Deus. É brama que não acaba mais, né? Sorte que eu parei de beber. Senão ia tá perdido. Essa é a pergunta, �aku! Tirei o seu bão de perfil. Nossos. Se deixar aqui cair. Tira-feila. Tira-feila. Tira. Tira-feila. Deixa e Rua. Tiraim essa conversa.